Está sendo realizado na Faculdade Unime, Lauro de Freitas, o 4º Congresso das Ligas Acadêmicas de Medicina, onde estudantes e professores participam de minicursos e palestras. Aqui eles também realizam networking com outras universidades. O CBLL é baseado em ligas acadêmicas, então as ligas acadêmicas contribuem para o estudante escolher a especialidade médica que vai ter maior afinidade. Então ela serve de um método de experiência para se definir. E o CBLL promove a reunião dessas ligas. Então a ideia do CBLL era promover essa integração entre estudantes e promover também o conhecimento de diversas áreas médicas, diversas especialidades médicas, sendo que cada liga representa uma especialidade. Uma profissão importante como essa não pode ser aprendida apenas em sala de aula com a teoria. É preciso colocar os aprendizados em prática. É através do CBLL que os alunos fazem demonstração daquilo que aprendem. Os nossos alunos, os ligantes, é o momento de eles demonstrarem o seu conhecimento na prática, vivenciar uma prática. E os recém-ingressados, que não ainda são ligantes, é uma maneira de estimulá-los a participar de uma liga acadêmica para vivenciar as práticas. Porque é o momento que eles se veem como futuros médicos. É o momento da aplicação dessa teoria que a gente trabalha em sala. O CBLL consegue aprimorar três áreas específicas, que é a docência, onde as ligas acadêmicas, elas mesmas vão ministrar seus minicursos, aprimorando assim sua docência. A discência, onde os estudantes estão aprimorando sua prática e também a gestão. Porque você montar uma liga acadêmica, montar um evento como esse, você precisa ter um conhecimento sobre a gestão. E todas essas três áreas são importantes para a carreira médica. Então, através do CBLL você consegue aprimorar todas essas áreas que são essenciais para uma carreira médica. Os alunos que integram a liga são conhecidos como ligantes e eles escolhem as variadas especializações para seguirem. O aprimoramento das teorias é a parte mais importante, onde eles ensinam e aprendem com os colegas. A oportunidade da gente poder, além de aprimorar nossa prática, também trazer conhecimento para outros estudantes, principalmente o pessoal que entrou agora. E a gente, a nossa liga é a Liga Acadêmica de Clínica Médica daqui da Unime. E a gente, esse ano, fez um curso de raciocínio clínico associado a práticas de emergência. Aí a gente trouxe a prática de ACLS e de tubação orotraqueal e casos clínicos para eles entenderem como é que funciona. Então, eu escolhi a LACARD justamente para poder aprofundar mais nessa área, porque é uma área que me chamou bastante atenção. Então, um grupo de estudos é muito importante justamente para poder a gente aprimorar os nossos conhecimentos. E a partir do CBLA, eu pude passar, através da teoria e da prática, um pouco dos meus conhecimentos e do que eu aprendo no dia a dia da Liga. Então, é muito importante. Eu gostei muito do evento.